E aí galera, começando mais um vlog pra vocês. Bom gente, hoje eu vou mostrar o meu agenciamento nas Três Marias. Eu tô me agenciando porque eu me agenciei quando eu fiz o projeto Passarela. Então eu vou me agenciar agora e eu vou fazer vocês acompanharem tudo comigo. Então vamos! Bom gente, eu e a Mari já chegamos. Gente, pra quem quer acompanhar os nossos trabalhos, assim, das agências do projeto Passarela, eu vou colocar aqui nosso Instagram e nosso Facebook. Acompanhe a gente lá que a gente passa fotos, essas coisas. Ela tá concorrendo a Mi São Paulo, então todo mundo torça pra ela ganhar porque ela vai ser... Imagina, representar a Campina. Vai ser da hora. Então acompanhem com a gente. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança Melodias we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And the running on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go I'm No Next There's a The That's Inriter to Eu já tirei minhas fotos, agora a Mari que tá tirando as fotos. E é isso, vamos lá.